Ai! Você viu algum cavalo por aqui? Minho não vi cavalo. Minho comece o cu. Minha hora chegou. Você deve continuar sua jornada sem mim. Mas é... mas é... Fala aí, idiota. Tá filmando? Tá filmando. Fala, idiota. 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 Agora fala, filha da puta. Olha! Vem cá. Fala de novo. Fala aí, filha da puta. Fala. Filha da puta. Filha da puta. Parou. Minho, volta a confirmar. Filha da puta. Fala de uma viada. Fala viada agora. Filha da... O que não, o que não, o que não? Ao olhar para um objeto, às vezes, vemos algo completamente diferente. As ilusões de ótica são resultados de falsas interpretações inconscientes, estereótipos psicológicos e, é claro, da habilidade de seus autores. Dobispone. Dobispone. Fala a puta. Minhas bolas estão presas. Desta vez, não vim a ver Dona Florinda. Vim para comer o senhor. Nossa! Onde vocês estavam no 11 de nove de 2001? Eu tava pagando um boquete. Isso é sério. Coloquei na minha internet. É real isso. Jura? Jura. Eu tava pagando um boquete e, quando eu pago um boquete, eu fecho a porta, ligo a televisão bem alta, né, para os vizinhos não ouvirem e, aí, tá pagando...